Então meninas, vamos começar hoje essa maquiagem estilo pin-up. Eu vou começar pegando essa sombra marrom e vou marcar o meu côncavo. Marca bem de um canto do olho ao outro e agora vamos esfumar. Esfuma bem, tá? Se vocês acharem que tá bom, ainda esfume mais um pouquinho. Vou pegar esse pincel e esfumar, ó. Com movimentos circulares, bem de leve, sem botar força no pincel, vou esfumar de um canto ao outro. Pode dar uma leve puxadinha no esfumado, como se fosse fazer um olhinho de gato. Agora eu vou pegar essa sombra rosa claro. Ignorem as minhas unhas, por favor. Eu vou passar de um canto ao olho do outro. Ou melhor, de um canto ao outro do olho. É só pra dar uma corzinha mesmo. Vou dar mais uma leve esfumadinha pra unir as duas sombras. Eu vou pegar esse pincel chanfrado. Dá uma leve assopradinha pra sair o excesso. E vou iluminar a minha sombra, o meu olho, abaixo da sobrancelha com uma sombra branca. Deixa bem esfumado, tá, gente? Pra não ficar marcado. Dá mais uma ajeitadinha aqui no esfumado. Marrom. Tirar o durex pra ver como ficou. Ficou assim. Ficou esfumado puxadinho, ó. Tá vendo? E vamos ajeitar mais uma vez. Porque maquiagem é assim, né? Até a gente achar que tá bom, a gente vai esfumando. Pra não ficar muito marcada. Agora eu vou pegar esse pincel de ponta fina. Pincel lápis de ponta fina, ó. E eu peguei a sombra preta. E vou delinear. Fazer um traço. Que vai ser a base pro meu delineado depois. Eu sempre faço isso pra eu ter uma ideia de onde eu vou passar o delineado depois. E também deixar mais forte, mais escuro. Esses pincéis, gente, são réplicas da Naked. Foi comprado no AliExpress. Se vocês quiserem saber mais, tem vídeo aqui no canal. É só pedir que eu deixe o link. No box de informações, tá? Feito isso, eu vou pegar o delineado. Eu vou usar esse em caneta. Eu gosto muito desse delineado em caneta. É da Avon. Ó. Como ficou o outro lado. Agora eu vou pegar o lápis preto. E vou passar embaixo, rente a linha d'água. E vou esfumar. Eu não quero que fique muito marcado. Vou dar uma leve esfumada no lápis preto. Tirar o borrado. E ficou assim. Agora, gente, eu vou pegar o pincel de passar batom. Esse também é réplica da Naked. E vou contornar o meu lábio com um batom em caneta. Em lápis. Batom em lápis, sabe? Aqui é de delinear lábios. Só que o meu tá com a ponta bem ruizinha. Aí eu vou usar o pincel mesmo, tá, gente? Ó. A gente vai delinear. Deixar bem marcadinho o canto onde a gente vai querer passar o batom. Essa maquiagem, eu vou usar um batom laranja. Não vou usar um vermelho muito escuro, como todas as outras pinups. Mas você pode escolher. Fica a seu critério, tá? Esse aí, ó. É da Natura. Ele é forte, tá, gente? É porque no vídeo fica meio rosa, né? Mas ele é um vermelho. Passa bem. Deixa bem marcado. Sempre respeitando o contorno dos lábios, tá? E ficou assim, gente. A maquiagem. Se vocês quiserem, pode passar um blush. Eu não quis passar. Achei que já tava forte demais. Mas gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.